Eis o quadro completo de resultados dos jogos realizados ontem. Série A. O P, 29, Ferroviário de Maputo, 79. Só proteção de Climane, 74, Matolinhas, 54. Desportivo ficou de fora. Série B. Instituto Superior Politécnico de Itete, 55, Costa de Sol, 97. A Politécnica, 50, Ferroviário da Beira, 57. Machaquén ficou de fora. A Taça da Liga prossegue hoje no pavilhão de Machaquén com a realização da quarta jornada da prova. Eis o quadro de jogos. Série A. Matolinhas, Ferroviário de Maputo. Só proteção de Climane, Desportivo. O P fica de fora. Série B. Instituto Superior Politécnico de Itete, Machaquén. Costa de Sol, Ferroviário da Beira. A Politécnica fica de fora.